Puh Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para reagir a tabela Bem o que? Exatamente, bem de Halloween do Covid do mês de outubro E aí, curtiram a minha nova Lace? Meu look bem gótica, olha só, bem Halloween O que vocês acharam? Comenta aí o que você achou do meu look Halloween Eu consegui me esquivar de tudo e não ver nada hoje da nova tabela e do novo acessório Eu vi uma coisa bem de revés gay, assim, e eu só vi que era alguma coisa de Halloween Então me perictei todas de Halloween, falei que eu ia aparecer toda gótica aqui para vocês E, opa, gente, alguém me patrocina, me dá uma cola de Lace, porque... Vamos lá então, primeiramente olhando esse fundo da nossa passarela Eu gostei, eu achei lindo Meu batom é muito ruim Bom, eu gostei muito desse fundo de... Ops, ops, eu gostei muito do fundinho Achei ele bonito, agora a gente vai ver a tabela Tem mais batom no meu dente? E agora? Eu vou ficar olhando isso toda hora, gente Dentes limpos? Podemos ver a tabela agora? Podemos, e... Eles começaram a fazer tabelas cheias e agora eles nunca mais vão parar Tô muito feliz com essa tabela cheia Vocês não tão entendendo, gente Opa, não vi, não vi, não vi, não vi O quanto eu fico feliz quando é a tabela inteira, assim, é a coisa mais linda E tá muito fofinho esses desenhos de Halloween Tomara que venha muito desafio legal de Halloween Eu sei que a maioria das pessoas cansam As pessoas ficam tipo, ai, nossa, desafio de Halloween Mas eu adoro, gente, eu acho sensacional E bastante coisa de fazer bruxa E coisa do mal, eu gosto Vampira, quando tem coisas pra gente usar Agora que eu tenho umas maquiagens bem legais Eu gosto muito Bom, então vamos ver primeiro a bolsa pequena Tô tampando tudo, como vocês podem ver Tem uma espiadinha? Dei Bolsa pequena, vamos lá Calça, vestido, 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 vestido Ai, gente, ai, eu gosto dessa calça Meu Deus do céu, o que fizeram com a minha bolsa pequena? Ai, que lindo esse boto, que lindo, que lindo Não gostei desses prêmios, devolve Vamos ver a bolsa média Cara, o que tá acontecendo? Por que a gente só recebe vestido de flor agora? Achei que ia ter coisa de Halloween Não gostei da bolsa média também Eu gostei do desenho, tá muito lindo esses desenhos Não sei nem como é que eles fizeram Porque eles estão muito bonitos Agora vamos ver a bolsa grande Cara, eu lembro da época que tinha prêmios de 20 mil Quando que essa época vai voltar? Então a gente tem esses trecos feios? Na minha opinião, né? E mais joia Nossa, gente Poxa, outubro Vim toda arrumada aqui pra gravar esse vídeo E só tem coisa feia Vamos ver se o acessório não decepciona E... Que isso? Não é nem uma coroa de flores Nem uma coroa de ação de graças Que normalmente usa bastante De fim de ano, assim O que que é isso? Tá, vamos ver E a arte fofíssima da bolsa grande Vamos ver então os adereços E esse acessório mais de perto, né? Pra entender muito bem Que porcaria é essa? Ok, Australian Wildflower Mas minha filha Exatamente igual ao último que a gente ganhou Por quê? A gente tá ganhando a mesma coisa de novo Com umas cores pastel Bom, pelo menos os níveis estão ok Eu achei ok 10 e 20 Mas eu não gostei, gente Não achei suficiente, não Bem mais ou menos Não curti Ele é muito parecido com o último que a gente ganhou Pô, a tabela vem linda dessa forma de Halloween Por que que não vem um acessório de Halloween? Aquele último acessório que a gente ganhou Que é umas cores eu esqueci Daquele lá é horroroso Ui, não gosto daquele Bom, vamos ver aqui os adereços Tomara que eles não me decepcionem hoje Tomara que venha coisa de Halloween Uau, eu gosto desse Esse buquê Mais um buquê Ai, bonitinho isso Isso nunca tinha aparecido antes Bonitinho Bonitinho Eu adoro essa lanterninha Flashlight Nossa, incrível esse da lanterna Esse já veio, já veio Não lembro desse, mas é bonito Legal Balão bonito, mas ele é muito estranho, né? Quanto balão, credo Ai, duas vassouras pra gente escolher Gostei das vassouras Vamos decepcionar nas costas agora Opa Seis coisas de costas Isso nunca aconteceu Eu amo essa asa preta Adoro muito esses morceguinhos A coruja agora tem uma Ela é mensageira Ai, que coisa Eu tô muito feliz com a das costas Agora frente Será que vem mais um morceguinho aqui? Que lindas essas velas Tinha que ser salem no nome dele Bom, gente É isso que a gente viu hoje Tabela, acessório, adereço Não é muito nada de Halloween, né? Só os adereços, assim E a tabela em si Mas o conceito ficou meio perdido Eu não curti na dica de nada o acessório Achei A tabela inteira em si Tá bem perto de tempo Na verdade Essa é a minha opinião E agora eu quero saber o que vocês acharam Da tabela e dos acessórios Do meu look gótico Escreve aí nos comentários o que você achou Deixa seu like Não esquece de se inscrever aqui no canal Para mais conteúdos como esse Tchau Tchau Tchau